O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui na pedreira, no lago da pedreira. Mostra essas imagens pra mim, João Simão. Aqui a gente tá vendo essa espécie de planta que tem aqui na pedreira, que tá acontecendo o seguinte. A primeira vista, a gente olha e fala, poluiu tudo, isso aqui agora não tem mais jeito, vai morrer todos os peixes, vão morrer todos os peixes. A gente ficou meio apavorado e começamos a receber também várias denúncias na sessão Boca no Trombone. Pode voltar pra cá? Vou conversar com a Michela, que é bióloga. Primeira pergunta. Isso aqui tá matando os peixes ou não? Não, ainda não. Ah, não tá matando os peixes. O que é isso aqui, Michela? Isso é uma macrófita, é uma planta aquática. Ela chama salvinha. Ela é uma parente da samambaia, tá? E ela costuma aparecer em lagos, em represas até de abastecimento. Então ela gosta de lugares de água parada. E ela se reproduz nesses lugares de água parada, mas também que a gente tem alguns nutrientes, como fosfato, nitrogênio, potássio. Então ela acaba aparecendo nessas áreas. Então se a água estivesse imprópria pro peixe viver, ela também não viveria? Não, ela também não viveria porque ela também precisa de uma certa quantidade de oxigênio na água pra sua sobrevivência. Tá, mas não é normal. Não, ela é considerada até uma planta daninha, tá? E o que a gente precisa fazer é o manejo. Agora a gente precisa ver uma melhor metodologia pra gente retirar essa macrófita da água. Tá, tô vendo essa parte mais verde aqui que o João Simão tá mostrando. O que que é isso aqui? Parece uma alface. É, isso é alface da água, é uma outra macrófita. Ela aparece também em corpos da água que tem uma água mais parada, apesar de também encontrar em rio. E ela vem já de uma sucessão ecológica. Então essa, a salvinha, ela já colonizou, já preparou esse ambiente, então agora ficou apto pra reprodução do outro tipo. Os peixes que tem aí estão aí ainda? Os peixes que tem aí estão aí, tá? Ela não matou peixe, ela não lança contaminantes na água, a gente não tem eutrofização, não temos problema nenhum de cheiro com a água ainda, tá tudo, as características, claro que existem alterações, mas as características elas estão ainda controladas, são as mesmas. Tá bom, deixa eu fazer o seguinte, conversar com a Marinha. Marinha, vem cá, que é do meio ambiente. Toma cuidado pra não cair aqui na salvinha. É salvinha, né? Falei certo. É salvinha. Maria, e agora? O que a gente faz? Bom, a gente já entrou em contato com a Unesp de Japo de Cabal, um professor doutor que é especialista em macróficas aquáticas. Já passou um orçamento pra nós, um monitoramento e também da questão do manejo. Então nós vamos ter que fazer, na realidade, a retirada dessa planta. A gente já fez duas retiradas com o pessoal nosso próprio, mas é muito difícil, porque é uma quantidade que é muito grande, o lago tem cerca de 4 hectares, então é um lago de tamanho significativo, bastante significativo. Então a gente tem que fazer um manejo de forma que realmente a gente obtenha sucesso. Então a gente vai contar com essa consultoria pra realizar não só a retirada de uma forma adequada, mas também o monitoramento da qualidade da água. Porque essa própria planta pode ser utilizada em composto orgânico, tipo adubo. Só que a gente tem que fazer análise pra ver se tá tudo ok, se não tem nenhum contaminante, que a gente acredita que não tenha, mas isso é de extrema importância pra utilizar posteriormente esse material. Marinha, mudando um pouquinho de assunto, já que a gente tá falando aqui dessa lagoa e tudo mais, não tem nenhum planejamento por parte de vocês pra fazer aqui com esse lago, com esse espaço aqui na Pedreira? Semelhante ao que foi feito lá no Horto, aquela água é ruim, é contaminada, tem um monte de esgoto. Essa não, essa é uma água limpa. Não dá pra fazer mais ou menos a mesma coisa aqui? Você fala de um parque ecológico, uma área de lazer. Bom, já em várias administrações municipais do nosso município tem a previsão da construção de um parque nesse local. Então é uma questão de ver se conseguir recursos financeiros pra estar direcionando. Porque existem inclusive projetos já prontos na prefeitura nesse sentido. É uma água limpa, não é? É uma água limpa, é um local bonito, diferente, apesar que é um ambiente construído, porque era uma antiga pedreira, mas que ele foi, naturalmente, ele foi sendo revegetado ao redor, né? Tem a presença de alguns grandes animais, alguns mamíferos, a gente também tem em determinadas épocas do ano a presença das garças. Então é um lugar muito agradável. Então isso é possível sim. Então é uma questão de tentar buscar recursos financeiros pra recuperação desse espaço. Quer dizer que tem que tratar agora, deixar tudo direitinho, fazendo, tirando as, como é que chama o negócio? Salvínia. É, mas você falou outro nome. Macrófita. Isso, tirar as tal das macrófitas, né? Deixar tudo limpinho pra quem sabe depois a gente conseguir esse outro espaço. Tem previsão, Marinha? Então a gente pretende começar já agora em janeiro, tá? Ainda em janeiro. Porque tem uma certa urgência, né, nesse trabalho. Até porque existe um risco dela começar a morrer e a gente ter algum problema futuro. Então é importante que a gente comece a realizar agora em janeiro. Uma outra coisa também é que a gente vai ter que fazer uma divisão. Porque quando você vai no processo de retirada e a gente já teve essa experiência, se você não fechar um canto pra começar a fazer essa retirada, esse manejo, é muito difícil, né? Porque você retira e ela retoma no lugar. Então a gente tem que fazer essa divisão, retirar por partes. Por quadrantes. Por quadrantes.